Não vamos voltar com o intuito em combater a discriminação contra homossexuais. O Daniel Lustosa traz as informações. O objetivo da campanha Não Vamos Voltar é formar uma rede de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente ao público LGBTQI+. Foram produzidos vários vídeos de conscientização que serão divulgados na imprensa e também em redes sociais. Vários órgãos participam dessa campanha, entre eles a Defensoria Pública do Estado. Nós somos seres humanos e nós temos direito como ser humano a ser respeitado e a não ser discriminado. Então, muitas instituições, órgãos e sistemas de justiça estão nesse momento de mãos dadas para que a proteção ao direito das pessoas LGBTQI+, sejam respeitados e, sobretudo, fortalecidos. A campanha também vai promover diversos simpósios e seminários sobre o assunto. Daniel Lustosa para a TV Tambaú. Obrigado, Daniel. Antes de encerrar o programa, mandar um abraço para a galera que está seguindo a gente e acompanhando pelo Instagram. A Sofia, filha da Josiclede. A Tereza, que está no bairro da Torre, tá bom? Para a Jéssica, para a Josiclede também em Santa Rita, para a Ana Farias e para a Bia, que é a futura jornalista que está aqui assistindo a gente nos estúdios, tá bom? Para você que está em casa, um nosso forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. na sequência.